Conhecer ali o trabalho. Se você não tem experiência, P.O. E é muito mais rápido você entrar na área de produto, como o P.O. Porque você precisa aprender muito menos coisas. É muito mais rápido. Você não tem tempo para ficar um ano, dois anos, três anos estudando para P.O. Para depois procurar uma vaga, uma oportunidade para trabalhar ali. Não dá tempo. Tá bom? Então, bacana? A gente está num momento hoje muito propício para a gente fazer essa guinada na nossa carreira. Por quê? Não está tendo crise? Não está tendo demissão em massa? Pois é. Pois é, pois é, pois é. Às vezes, o que a gente vê no mercado serve como aviso. Serve como aviso. Está na hora. É agora. Tenho que me mexer. Tenho que tomar o rumo, uma decisão. É agora ou nunca. Por isso que esse é o melhor momento para você escolher ali a área de produto e seguir. Eu sou Marcelo Neves. Eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners. Product Owners é casca grossa, né? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o mínimo necessário para conseguir a sua primeira experiência de Product Owner. Então, a gente vai falar o que você tem que fazer, o que você tem que ter para conseguir essa sua primeira experiência na área de produto como Product Owner. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa live. É engraçado, né? Porque quando a gente está nesse processo de migração de carreira, quando a gente está buscando novos horizontes, novas oportunidades, tudo é uma novidade, né? Tudo é novidade. E eu entendo que, nesse momento, o que parece ser novo pode dar um certo medo, pode te dar um certo, uau, peraí, tem muita coisa para aprender, né? Então, por exemplo, geralmente a gente imagina que é o mesmo processo que um médico faz. Puxa, eu vou ter que fazer residência que nem o médico, eu vou ter que ficar estudando seis, sete, oito anos, eu vejo lá o médico estudando. Nada disso. Nada disso. Trabalhar como P.O. é muito interessante porque boa parte das habilidades que você tem, que, desculpa, que são necessárias, você já tem. Isso a gente vai conversar hoje. O que você precisa para conseguir ali a sua primeira experiência ali, tá bom? Então, eu vou dizer para você o que você tem que ter, o que você tem que conhecer e o que você, consequentemente, tem que ir fazendo, tá bom? Então, esse é o nosso foco de hoje. Pessoal, é muito engraçado, né? Porque eu gosto muito de acompanhar o mercado de investimento, né? Eu gosto de acompanhar um pouquinho. Eu não fico dedicando muito tempo, não, mas eu, volta e meia, estou indo lá, né? E aí eu acompanho algumas empresas, faço ali o meu entendimento sobre mercado. E é muito engraçado, porque, assim, se você for reparar, o que realmente dá resultado quando você vai fazer um investimento, né? E aí eu estou falando de investimento financeiro, poupança, fundo, ações, é você escolher um bom tipo de investimento. Por exemplo, se você investe na Bolsa, uma boa empresa, você fazer ali aportes consistentemente e deixar acontecer o efeito do tempo. Muita gente acaba indo para o day trade, né? Não sei se você já escutou falar, que são essas negociações rápidas de compra e venda que acontecem no mesmo dia. E, consequentemente, muita gente perde dinheiro. E quem está falando isso não sou eu, são os dados e fatos. Tem muitos dados e fatos que a grande maioria mesmo perde grana. Quando, na verdade, você deposita ali, você bota ali seu tempo, você dedica seu tempo, deixa o efeito do tempo e isso vai fazer com que você tenha ali os resultados. Vamos trazer isso para a nossa realidade. O mercado hoje, você tem que ter cuidado, porque, assim, você tem muita oportunidade. Ah, agora você pode ser um X. Ah, agora você pode ser PO, Product Owner. Ah, agora você pode ser Dev. Ah, agora você pode ser isso. Não necessariamente essa quantidade de opções é uma coisa boa. Não necessariamente isso é uma coisa boa. Tem muita gente sofrendo com esse paradoxo da escolha. Fica travado. Pô, peraí, o que eu faço? Tem tantas opções para onde eu vou. Então, ter muitas escolhas pode, às vezes, atrapalhar você. E aí, o que acontece? Muita gente acaba fazendo o seguinte. Estuda um pouquinho de uma coisa, aí estuda ali agilidade. Estuda um pouquinho de agilidade. Ah, estudou. Depois estuda um pouquinho sobre produto. Depois estuda um pouquinho sobre, sei lá, o X. Depois estuda um pouquinho sobre desenvolvimento. Depois estuda um pouquinho sobre outra disciplina. E nunca se aprofunda de verdade. Nunca entende, procura se dedicar. Quando, na verdade, o que dá resultado na sua vida, na sua carreira, é tempo e aporte. O mesmo conceito de investimento aqui também vale. São as duas coisas mais importantes que você tem que fazer na sua vida profissional. O que é tempo e aporte? Aporte é você se dedicar consistentemente. Se dedicando, se aprofundando naquela área, naquela única área. Não ficar pulando de galho em galho. Se dedicando, procurando trazer novas habilidades. E se tornando um profissional, uma profissional de referência. E o que é o efeito do tempo? É você esperar. Só que, muitas das vezes, a gente quer as coisas assim, ó, do dia para a noite. Assim como no mundo dos investimentos, quando a gente quer aqueles investimentos que dão, sei lá, 5, 10, 20% por semana, e que, na sua totalidade, acabam sendo o quê? Grandes golpes na nossa vida, na nossa carreira. Muitas vezes, quando a gente entra de cabeça e acredita que a coisa vai ser, assim, muito rápido, né? Ah, não. Em dois dias, em um dia, eu vou fazer um curso que vai mudar a minha vida. Não. Você vai precisar ali de um tempinho. Você vai realmente precisar deixar que o tempo faça ali o seu efeito, tá bom? Então, consistentemente, fazer aportes na sua carreira, estudar, se dedicar e falar, eu vou por esse caminho e vou seguir esse caminho. Um dos grandes desafios que as pessoas têm hoje, um dos grandes problemas, é que elas desistem muito rápido, rápido demais. Não dá tempo de experimentar, de olhar as consequências. Então, você precisa entrar fundo de cabeça quando eu falo aqui sobre a carreira de produto. Mas, Marcelo, será que isso realmente dá dinheiro? Porque, assim, será que isso dá uma boa recompensa financeira? Eu estou na área de produto desde 1993, vamos dizer assim, oficialmente, né? Quando eu fui para o mercado de trabalho, 1993, 30 anos, não vou sair, não quero sair. Eu estou nessa área, já assumi vários papéis diferentes. Os meus últimos foram de líder de produto e eu sempre fazendo ali aportes, todo ano. Estudando, ganhando novas habilidades, mas sempre ali naquela mesma área, me dedicando. Isso deixando com que o tempo sofra, haja ali sobre isso. Então, hoje, eu estou aqui falando com vocês sobre isso. Por quê? Porque, em algum tempo, lá atrás, eu fui investindo na minha carreira em produtos. Em produtos digitais. Especificamente em produtos digitais. Não é à toa que eu participei de grandes projetos. Por exemplo, tem dois grandes produtos que eu tenho um orgulho extremamente grande. Foi ter participado do desenvolvimento de dois produtos para o IBGE. Você já deve ter escutado falar no IBGE. Quais foram os produtos? Primeiro, PME. E o segundo produto, POF. Não sei se você sabe o que é a sigla PME. Pesquisa Mensal de Emprego. Era um aplicativo, um produto digital, que rodava num PDA, Personal Digital Assistant, em que vários recenseadores no Brasil inteiro utilizavam esse produto digital para fazer o recenseamento e entender a questão de emprego da população. E a POF, Pesquisa Orçamentária Familiar. Cara, já pensou você participar de um projeto que você desenvolve um produto digital que vai rodar o Brasil inteiro. Não é só na cidade do Rio, São Paulo, Florianópolis, BH. Nada disso. Brasil inteiro. Às vezes, nas partes mais remotas do país. Por isso que hoje eu falo com o maior orgulho. Fora outros produtos que eu já tive a oportunidade de liderar, de participar como líder de produto. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Por que eu consegui ter esses resultados? Tempo e aporte. Eu dediquei meu tempo para a área de produto. Fui fazendo investimentos. Fui fazendo aportes. Estudar, me dedicar, me aprofundar para poder entender e dominar cada vez mais essa área. Qual a diferença de lado passado para hoje? Hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil. Marcelo, como assim que hoje está mais fácil? Conta aí para mim. Pessoal, hoje é muito mais fácil você começar na área de produto. Você tem muito mais abundância de conteúdo do que antes. Eu mesmo estava escutando um podcast hoje pela manhã. Quem me segue lá no Instagram, arroba Marcelo Neves Pro. Se quiser. Eu vou até deixar aqui. Marcelo Neves Pro. Eu todo dia estou postando ali uma reflexão. E hoje eu estava ali. Sempre começo o meu dia com o meu ritual. Começo a dar minha caminhada escutando podcast. Escutando notícias, entrevistas. Uau. E aí eu te pergunto. Eu estou me aprofundando. Eu estou procurando ver o mercado. Eu estou procurando sempre me especializar cada vez mais. Isso já faz parte da minha rotina. Então, dá uma olhadinha ali. Marcelo Neves Pro. Me segue ali na rede social. Pessoal, qual é o mínimo necessário para você conseguir sua primeira experiência como PO? Vamos voltar um pouquinho na minha história, já que eu comecei a falar sobre ela. Como é que eu comecei? Lembra? Eu era dev. Depois eu fui para analista. Analista de negócios. E ali eu comecei a desenvolver algumas habilidades. Alguns conhecimentos. Que habilidades são essas, Marcelo? O que você tinha, que você não tinha e que você teve que desenvolver que te permitiu ter a sua primeira experiência? Então, eu elenquei aqui para você alguns conhecimentos. Vamos falar um pouquinho de experiência que você tem que ter, o que você precisa para poder ter a sua primeira experiência como líder de produto, como PO, Product Owner. Tá bom? Primeiro, vamos falar sobre conhecimentos. Vamos pelo mais simples. Isso é o mais simples. Primeiro, é importante que você domine técnicas. O que são as técnicas? Técnica é a maneira como você faz uma determinada atividade. Exemplo, eu preciso fazer uma priorização daquilo que me pedem para colocar no produto. Então, eu tenho que conhecer diferentes técnicas. Então, você precisa entender técnicas. Técnicas são como a gente faz uma determinada atividade. Então, você precisa entender, por exemplo, quando a gente fala de técnicas, técnica de priorização, eu gosto muito da técnica ICE, né? A técnica ICE, técnica RICE, também ela é legal. Você tem que aprender técnicas para fazer a gestão do backlog. Então, por exemplo, história de usuário é uma técnica. Você sabia que história de usuário é uma técnica? Você sabe escrever direitinho história de usuário? Você sabe fatiar uma história de usuário? Você sabe criar os critérios de aceite de uma história de usuário? Você sabia? Olha o que eu vou falar para você hoje. Quem está no meu Insta, sabe que hoje eu postei um vídeo falando como que você pode usar chat GPT para te ajudar a escrita de histórias de usuário. Ou você ainda escreve história de usuário do zero, da página em branco. Tem inteligência artificial para isso hoje. E você não está usando? Você está fazendo do zero? Daqui a pouco, vem alguém e começa a usar. Hoje eu botei lá. Como é que você escreve os atributos de qualidade? Você conversa com o chat GPT, você manda a história de usuário para ele e ele te ajuda a você a ter ideias sobre o que você escreve nos critérios de aceite. Gente, coisa de louco. E você aí, partindo do zero? Partindo do zero, escrevendo do zero? Então, olha, 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 técnicas, né? Escrever histórias. Mas essas técnicas é o primeiro assunto dentro dos conhecimentos. Depois você tem o dois. Ferramentas. Olha lá. O Augusto está falando ali no Insta. Usei isso em uma entrevista para resolver um case. É isso. Segundo item dentro de conhecimentos. Ferramentas. Quais são as ferramentas que a gente geralmente fala? Ah, Marcelo, Gira, Azure DevOps e o chat GPT, que está todo mundo usando. Ou você vai ficar de fora dizendo assim, ah, isso é tão novo. Eu vou esperar isso amadurecer. Você vai esperar quando? Quando alguém mais novo que você, mais rápido que você, chegar e já usar o chat GPT e tirar a sua oportunidade? Ou quando você estiver concorrendo com alguém e o entrevistador perguntar para vocês duas, ou para vocês dois, quem que hoje usa chat GPT para fazer gestão de backlog? Ah, eu uso. E aí você vai dizer o quê? Nem sei o que é isso. Chat GPT, inteligência artificial. Você tem que saber. A gente está num mundo em que a inteligência artificial é realidade, pessoal. Não é mais novidade. Já é realidade. Eu uso no meu dia a dia. Então, ferramenta. Gira, Azure DevOps, chat GPT. Olha lá. Mariana está dizendo, chat GPT é muito bom. Eu estou compartilhando lá no Insta algumas dicas sobre como que a gente usa chat GPT para o nosso dia a dia. Escrever histórias, escrever a visão do produto. Poxa, gente, você tem que estar lá. Não dá mais para você falar, ah, não, isso aí é coisa do futuro. Não, isso é coisa do presente. Tá bom? Ó, já tem gente aqui, Mariana, Félix, estão dizendo, é muito funcional. Exato. Não tem mais desculpa, não. Tem mais desculpa, não. Tá bom? Então, dentro de conhecimentos, estamos falando das técnicas. Saber fazer uma boa gestão de backlog. Saber escrever. Utilizar a técnica de histórias de usuário. Saber fazer uma boa priorização. Falamos das ferramentas. Artefatos. Quais são os artefatos? Artefatos. Ontem a gente falou sobre artefatos, lembra? Mas quais são os artefatos que são utilizados pelo PO? O que o PO precisa criar no dia a dia para ajudar ele a fazer o trabalho dele? Histórias? Visão de produto? Sabe fazer um bom roadmap? Mas não é aquele roadmap orientado à entrega, não. É orientado a objetivo e metas de negócio. Sabe, será que você sabe, por exemplo, criar, identificar a estratégia do produto? Você conhece os elementos principais dessa estratégia do produto? Sabe descrever direitinho ali os critérios de aceite? Escrevendo eles através de cenários BDD? Ih, Marcelo, eu não entendi o que você está falando, não. Calma, é mais simples do que você imagina. Você precisa dominar essas técnicas. Então, olha, falamos de técnicas, ferramentas, artefatos. E agora, tem um outro tipo de conhecimento que você precisa ter para ter essa mínima experiência. Entender como é que funciona o processo de trabalho de um PO. O que ele faz? O que ele não deve fazer. Qual é a postura dele? Qual não deve ser a postura dele? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você está numa reunião e aí você tem ali um plano de homologação. Eu estou falando isso porque eu acabei de sair de uma reunião em que a gente discutiu o plano de homologação. Marcelo, eu nem sei o que é plano de homologação. Plano de homologação é uma coisa muito simples. É um grande plano. Pode ser um roadmap, um cronograma, onde a gente vai pegar tudo que foi desenvolvido e vai aprovar, validar com as partes interessadas do negócio. Então, você tem que saber organizar esse grande plano de homologação porque você vai precisar botar isso em produção. Então, antes de botar em produção, antes de botar na mão do usuário final, você precisa mobilizar. E quando o produto, por exemplo, é um produto interno para a empresa, você precisa mobilizar muita gente. Porque a adoção de um produto precisa ser o mais suave, o mais fluida possível. Então, isso você precisa entender como é que faz no dia a dia. É muito simples, só que você precisa entender. Então, o que eu quero te mostrar é técnicas, ferramentas, processo de trabalho e artefatos. Você precisa conhecer isso ali para você ter a sua primeira experiência. Mas, Marcelo, será que eu preciso realmente me aprofundar nisso? Com o tempo, sim, você vai ter que se aprofundar. Você vai conhecer variadas técnicas, você vai conhecer muitas ferramentas a mais, você vai conhecer diferentes processos de trabalho. Mas o mínimo que você precisa é conhecer quais são as principais técnicas, principais ferramentas. Como é que geralmente é um processo de trabalho padrão? E quais são os principais artefatos? Está certo? Então, você precisa disso. E, para você ter sua primeira experiência, óbvio, você precisa ter experiência no ambiente corporativo. E eu digo que, se você tem pelo menos um ano, você já está apta, apto a ter sua primeira experiência como P.O. Por quê? Basta um ano. Mas, Marcelo, um ano em quê? Ambiente corporativo. Não importa a área, só de você ter vivenciado o ambiente corporativo, isso é o mais importante. Por quê? Por que um ano? Por que no ambiente corporativo? Um ano é suficiente para você entender como é que funciona uma companhia? Quais são as principais áreas? Como é lidar com variadas pessoas que têm interesses comuns e, às vezes, conflitantes? Quais são os grandes processos comuns de uma empresa? Ah, toda empresa tem o RH. Grande parte das empresas tem um jurídico. Uma empresa tem o departamento de vendas. Então, um ano vai te ajudar a ter essa visão do que é o mundo corporativo necessário para você poder atuar como um P.O., uma líder, um líder de produto. É difícil? São muitos pré-requisitos? São não. São não. Então, um ano, um ano ali, óbvio, você precisa ter ali, muitas vezes, para atuar como P.O., você vai precisar ter o curso superior. As empresas fazem essa demanda. Não que, se você não tivesse, você não poderia, mas é o que as empresas pedem. Então, a gente coloca esse curso superior como realmente um pré-requisito. Elas vão pedir para você curso superior, um ano de experiência e conhecer técnicas, ferramentas, processo de trabalho e artefatos. Tá, Marcelo, já entendi. Eu tenho um ano de experiência corporativa. Eu tenho curso superior. Isso não é problema. Só que eu não sei as técnicas, as ferramentas, o processo de trabalho e os artefatos. Me ajuda. Aqui nas lives, eu venho comentando muito sobre esses elementos. Técnicas, ferramentas, processo de trabalho e artefatos. Ontem, inclusive, a gente detalhou muita coisa aqui. Então, o que você precisa compreender é o seguinte. Então, conhecimentos e experiência falamos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre atitudes necessárias para você conseguir sua primeira experiência. Eu vou bater numa tecla que tem gente que, no início, não entende. Não entende. Pessoal, você vai falar assim. Marcelo, eu ainda não tenho ferramentas, técnicas. Tá faltando. O que eu faço? Começa a mandar currículo para líder de produto, para o papel de IPO. Então, pessoal, quais são as atitudes que você precisa? Para mim, atitude número um. Você começar agora. Mesmo não tendo todo esse conhecimento, técnicas, ferramentas, artefatos e processo de trabalho, você já começa a mandar o seu currículo para as oportunidades de IPO. Mas, Marcelo, e se me chamarem, o que eu faço? Calma. O objetivo não é você ser contratado agora. Pode ser que você seja contratada. Pode ser. Pode ser que você seja contratado, ok. Mas o objetivo não é esse agora. O objetivo aqui é outro. O objetivo é que você ganhe experiência e entenda como funciona esse processo. Hoje, a gente tem entrevistas que são remotas. Então, você não precisa nem se deslocar. Reservou a hora, chegou naquela hora, abre sua tela, conecta e vai ali para a entrevista. O que você vai fazer nessa entrevista? O que você vai fazer nessa entrevista? Você vai conversar. Olha, eu estou aqui, me chamo fulana, me chamo fulano. Eu estou procurando minha primeira oportunidade na área de produto. Quero ser PO, quero trabalhar como prod owner. Estou começando agora. Então, primeira coisa, transparência e verdade. Dois, no meio da entrevista, ou lá para o finalzinho, você pergunta para a pessoa, fulana, fulano, o que você acha que falta aqui para mim, para eu ser um PO aqui na empresa? E aí você vai abrir os orelhão, escutar muito e anotar tudo o que for dito. Você vai voltar para casa, vai desconectar, voltar para casa, você vai desconectar, você anotou. E você vai trabalhar esses gaps, justamente esses pontos. Aí você vai estudar esses pontos. Você vai tentar praticar do jeito que você conseguir esses pontos. Deu para entender? Então, quanto mais dessas experiências você faz, primeiro, você vai perder o medo, que é a consequência natural. Porque quando a gente está sem compromisso, a gente vai mais leve fazer essas entrevistas. Quando a gente está ali, não tem, às vezes, um emprego, está buscando uma oportunidade, a gente já vai com aquele peso. Tem que ser agora, é agora ou nunca. Mas vamos supor que você esteja empregada, empregado. O que você faz? Você vai lá, começa a participar dos processos seletivos, começa a trocar ideia com as pessoas. Mas, Marcelo, ninguém está me chamando. Calma. Se, de 10 envios de currículo, uma pessoa te chamar, ou se de 20 para uma vaga de PO, um te chamar, isso já é um bônus. Lembra? O teu objetivo não é ser chamado para trabalhar como PO. Não é você entrar na vaga. É você começar, perder o medo, entender como é que funciona. Dois, esse processo de seleção de líder de produto. E três, você entender quais são os teus gaps. E aí você vai contar com a consultoria grátis da pessoa que te entrevistar. E você vai jogar limpo, muito verdadeiro com a pessoa. Estou procurando minha primeira oportunidade. E, quiçá, quem sabe, se você, nessa, não consegue, se a pessoa não topa, com a sua experiência, você trabalhar no papel de Product Owner. Aí é bacana, né? Só que aí você ganhou um outro problema. Qual é o outro problema que você ganhou? Você vai ter que correr para estudar, para aprender o quê? Técnicas, ferramentas, artefatos e o processo de trabalho do PO. Mas, eu recomendo que agora, a atitude que você precisa ter é, começa aí no LinkedIn, Glassdoor, começa a enviar o seu currículo para essas oportunidades. E, é claro, você tem que preparar o seu currículo para líder de produto. Legal? Então, para mim, essa é a atitude que você tem que ter hoje. Primeira atitude, para começar a entrar na área de produto. Segunda atitude, segunda atitude importante, é você agora fazer, a partir de agora, uma imersão. Você chupar tudo que for informação para a sua cabeça, para a área de produto. Tudo que você puder. Calma, você não precisa deixar de dormir, você não vai precisar parar de almoçar, nem de jantar. Mas você agora vai escutar podcast, você vai agora começar a ler um livro. Tem muita coisa, porque o que você precisa agora é começar a ganhar repertório para o mundo de produto. Você começar, quando alguém fala de roadmap, você entende o que é. Quando alguém fala sobre plano de homologação, você sabe o que é. Quando alguém falar sobre estruturar um backlog em épicos, funcionalidades, histórias de usuário, você saber o que é isso. Então, Marcelo, não sei nada disso. Não tem problema. Marcelo, eu sei parte disso, eu tenho um pouquinho de experiência. Mas você começar a ganhar repertório. Então, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente se junta, não é? Àquelas pessoas que estão naquela mesma direção. Lembra, quando você vai fazer alguma coisa nova, poxa, quando você tem o apoio uma ou outra pessoa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Robson, eu tenho dicas sim. Eu estou compilando uma lista. Eu estou compilando uma lista de podcasts que eu recomendo, tá? E, ó, atenção. Cuidado para não seguir só podcasts de pessoas de produto. Porque, assim, isso é uma coisa muito que acontece. Vou estudar, vamos supor, há 20 anos atrás, 20, 23 anos atrás. Caramba, estou velho, né? Quando a gente começa a falar assim, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, é sinal de idade, né? Eu comecei a estudar muito gestão de projeto. E aí, o que todo mundo faz? Estuda só gestão de projeto, lê livro só sobre gestão de projeto, escuta podcast, lê artigo só sobre gestão de projeto. E aí, a gente fica assim, ó, começa a ter uma visão muito estreita. Para você entrar nesse mundo de produtos digitais, claro que eu vou te recomendar um ou outro podcast de produto. Mas tem outros complementares sobre inovação, sobre tecnologia, que qualquer pessoa que está aqui hoje precisa entender e começar a estudar. Então, pessoal, só para a gente revisar aqui... Boa, boa, Robson. Bacana, vai ser bem legal, você vai gostar. Então, vamos só revisar aqui a nossa live de hoje. O que você precisa ter, no mínimo, para já começar, para já começar a entrar na área de produto? Você tem que ter conhecimentos. Técnicas, ferramentas, artefatos e processos de trabalho de um product owner. Lembra, eu fiz uma live em que eu recomendo que você comece com PO, product owner, ali no nível tático. Por quê, Marcelo? Por que começar como PO e não com outro cargo? Porque tem muitas vagas. Tem muito mais vagas para PO do que para outros papéis. Você precisa aprender muito menos coisa para ser PO. Você precisa ter muito menos experiência para ser PO. Então, esse é o caminho de entrada. Combinado, pessoal? Então, esse é o mínimo necessário para você começar, para você começar como a sua primeira experiência de product owner. Falamos de conhecimentos, falamos de... Nós falamos de conhecimentos, falamos de experiência e falamos de atitudes. Para mim, são esses três elementos. E aí, a gente descreveu esses três elementos para você começar na área de produto. Lembra, pessoal? Pessoal, lembra? Por que eu bato tanto na tecla para você se tornar uma PO? Um PO casca grossa? São três elementos. Por que esse caminho é mais fácil? Primeiro, é o papel que vai te exigir menos experiência. Tanto é que tem gente que cai de paraquedas para PO. Já para outros papéis de produto, você já tem que ter bagagem. Dois, você tem conhecimentos muito mais práticos e muito poucos comparados a outros papéis. Entendeu? Então, experiência, conhecer ali o trabalho. Se você não tem experiência, PO. E é muito mais rápido você entrar na área de produto, como o PO. Porque você precisa aprender muito menos coisas. É muito mais rápido. Você não tem tempo para ficar um ano, dois anos, três anos estudando para PO para depois procurar uma vaga, uma oportunidade para trabalhar ali. Não dá tempo. Tá bom? Bacana? A gente está num momento hoje muito propício para a gente fazer essa guinada na nossa carreira. Por quê? Não está tendo crise? Não está tendo demissão em massa? Pois é. Pois é, pois é, pois é. Às vezes, o que a gente vê no mercado serve como aviso. Serve como aviso. Está na hora. É agora. Tenho que me mexer. Tenho que tomar o rumo, uma decisão. É agora ou nunca. Por isso que esse é o melhor momento para você escolher ali a área de produto e seguir. Tá bom? Pensa, reflete. Grande abraço para cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.